Ó, quero te mostrar a Barbie. Não, não sou eu não. Pode parar de olhar pra mim. Essa é a Barbie. Olha que boneca linda, não é? E se eu te falar que não é uma boneca? É, isso aí. Vocês já ouviram falar da Barbie humana brasileira? Pois é, ela ficou conhecidíssima no país todo por ter uma das menores cinturas do Brasil. E ela gravou um vídeo exclusivo pro SBT e Você desmistificando alguns mitos. E além disso, ela vai mostrar as cintas que ela também tem em casa. Vamos ver a Barbie humana! Eu queria contar pra vocês um pouco sobre a técnica que eu uso pra afinar minha cintura, que são o uso de cintas modeladoras e corsets com barbatana de ferro e aço, ok? Então tem muita gente com muitas dúvidas, perguntando se machuca, se tem que usar o tempo todo, o que que... Qual vai ser a diferença, em quanto tempo... E eu vou tirar todas essas dúvidas pra vocês agora. Bom, existem dois tipos de modeladores de corpete, de cintas. Tem as cintas, vocês podem perceber que ela é bem mais molinha, ó. Essa daqui, ela tem umas barbatanas de silicone. Ela ajuda a sua postura. Você fica com a postura mais ereta e mais firme. E ela ajuda a afinar bem a cintura. Essa daqui é a minha cinta modeladora. Uma dúvida frequente que as pessoas me perguntam é se eu uso ela pra fazer exercício. Gente, não é recomendado. Porque ela... Quando você faz exercícios, você precisa dar mais mobilidade pro seu corpo. E essa cinta, ela deixa você bem fechadinha, bem apertadinha. Então isso não vai te facilitar pra você poder correr, gastar calorias que você precisa na hora do seu exercício. Deixa pra usar no momento que você tá na sua casa, descansando. Duas, três horas por dia, até quatro. Ok, se não tiver te machucando. Tem outros tipos de corpetes que são mais recreativos, gente. Tava na moda agora corpetes de barbatenas de aço, que vai deixar você bem fininha, vai dar aquela barriguinha dos sonhos. É um efeito meio cinderela. Mas pra você sair pra uma festa, ir pra um evento, uma roupa diferente, fica super sexy e super bonita. Eu tenho mais de 50 modelos, mas eu vou mostrar alguns aqui pra vocês que eu uso pra ir pra eventos, pra festas, pra gravações. Espero que vocês tenham gostado das dúvidas que eu procurei tirar, porque são perguntas mais frequentes. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me escreve lá no Instagram, arroba bajankafski. Lá eu mostro várias dicas e várias coisas da minha rotina que eu faço pra parecer com uma barbie, que é o meu objetivo. Então é isso, um beijão e até mais!